A Cecília empreende no ramo da alimentação. Passou apertado na pandemia. Agora as coisas estão melhorando. Já pôde inclusive contratar. Hoje nós temos 56 funcionários e quando ela iniciou nós iniciamos com 26 funcionários. Então mais que dobrou, né? E em várias funções. Supervisoras, caixas, balconista, serviços gerais, padeiros na área de planificação. Uma pesquisa do IBGE aponta que a taxa de desocupação em Goiás foi de 8,7% no quarto trimestre de 2021. Queda em relação ao trimestre anterior, 10%. E também no comparativo com o mesmo trimestre em 2020, 12,7%. Nos números totais, o desemprego em Goiás foi de 11,3% em 2021. Menor que a taxa de 2020, que era de 12,7%. Mas ainda maior do que a de 2019, antes da pandemia, quando era de 10,7%. O resultado que nós tivemos aqui em Goiás no quarto trimestre de 2021 é o menor desde o quarto trimestre de 2018. Então o resultado veio bom, mostra uma recuperação do mercado de trabalho. Alguns ramos puxaram a melhora. Nós tivemos uma boa recuperação no setor de construção. Em termos relativos, foi o setor que mais puxou a recuperação do emprego aqui no estado de Goiás. Mas em termos absolutos, o setor que mais gerou empregos aqui no estado foi o setor de comércio. A Luciana foi contratada em setembro do ano passado. Era gerente em um mercado. Ficou um tempo desempregada. Até que surgiu a oportunidade de ser gerente aqui. Conheço diversas pessoas que enfrentaram dificuldade muito grande. Hoje o mercado está um pouco melhor, mas foi difícil. Mas tem mais uma coisa. A informalidade ainda é grande. Em nível nacional, nós temos 40,1% da mão de obra na informalidade. E aqui no estado de Goiás, um pouco mais. 40,9%. E isso é um problema, porque a mão de obra informal, ela paga menos do que a mão de obra formal. E aqui no estado de Goiás.